E nós tivemos mais acidentes no fim de semana. Nesse que você vai assistir agora, uma batida entre dois carros deixou várias pessoas com ferimentos. O acidente deixou oito feridos na BR-280, próximo a Araquari, na tarde de sábado. Ele envolveu dois carros que bateram de frente. Do total de oito passageiros dos dois carros, quatro eram crianças, que foram encaminhadas ao Hospital Infantil de Joinville. Os outros quatro adultos foram encaminhados ao Hospital São José. O estado de saúde não foi informado. O helicóptero Águia da PM foi acionado e levou um dos feridos no acidente para o hospital. É imagens chocantes, né? A gente viu ali o carro, como ficou destruído. Tem que ter cuidado, gente. Tem que ter prudência no trânsito. Não dá para dirigir de qualquer jeito, sair acelerando de qualquer jeito. As vias são compartilhadas. Tem outras pessoas também passando ali pelo local. A gente precisa ter esse conhecimento e não passar por situações como essa, não causar acidentes como esse. O boza Oxó do quê? A gente precisa ter esse conhecimento e não--"